Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu quero agradecer a você pela sua audiência, quero agradecer as igrejas irmãs que têm apoiado o nosso programa por todo o território nacional e hoje eu quero compartilhar com você um tema maravilhoso, o encontro da salvação. Nós vamos basear esta mensagem em Lucas 19, versos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura deste texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo está passando por Jericó, a cidade mais antiga do mundo, a cidade que fica no lugar mais baixo do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar mediterrâneo. A cidade de Jericó era, na época, a cidade das palmeiras, a cidade dos jardins, dos palácios de férias, dos reis, a cidade encantadora. E diz a Bíblia que Jesus está passando por esta cidade. É a última vez que Jesus passará por Jericó. Ele está indo para Jerusalém e naquela semana ele seria preso, julgado, condenado, crucificado e sepultado. Era a última oportunidade que Jericó estava tendo, era a presença de Deus em Jericó. Uma multidão o acompanha, mas apenas duas pessoas são salvas em Jericó. Um pobre e um rico, um mendigo e outro maioral dos publicanos. O primeiro, o Bartimeu, precisou se levantar para encontrar a Cristo. O segundo, o segundo, precisou descer em poleirado, em uma árvore, para encontrar-se com Cristo. Por que Jesus salva nesta cidade um mendigo e um ricaço? Para mostrar uma coisa, Jesus não faz excepção de pessoas. O pobre e o rico precisam da salvação de igual modo. Ele ama o pobre e ele ama o rico. E hoje Jesus está passando por aqui. Aonde você está pode ser a sua Jericó. E Jesus está lhe dando uma oportunidade, quem sabe a última oportunidade da sua vida. Cristo está passando. Hoje pode ser o grande encontro da sua salvação. Eu quero destacar aqui o encontro de Jesus com Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era maioral dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos contratados por Roma para recolher os tributos do povo, repassando um valor específico para Roma. Mas ele podia cobrar mais do que o estipulado. O maioral dos publicanos era o chefão da Receita Federal do Império, que contratava outros publicanos para trabalhar para ele. E era um sistema de opressão, de corrupção, de tributos pesadíssimos. Portanto, era uma pessoa odiada pelo povo. Era uma pessoa que era vista como um ladrão e não podia sequer frequentar a sinagoga. Era um homem desprezado e odiado na sua cidade. Mas esse homem, diz a Bíblia, que deseja ver a Jesus. O dinheiro dele não satisfaz. A posição social que o ocupa não lhe satisfaz. E ele, por ser de pequena estatura, não consegue ver a Jesus porque a multidão o abafa. Então ele larga para lá o seu orgulho, corre no meio da multidão, sobe numa árvore, num cicômoro, olhando aquele mar de gente entrando na cidade, buscando encontrar Jesus. Quando, de repente, ele é surpreendido. Jesus está debaixo da árvore e olha para cima e diz, Aqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Diz a Bíblia que Aqueu desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. E Jesus vai com ele para a sua casa e diz a Bíblia que todos, todos murmuram, dizendo que Jesus estava se hospedando com um pecador. E naquele momento, Aqueu disse para Jesus, Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E disse mais, Senhor, eu resolvo, se defraudei alguém, restituí-o quatro vezes mais. E Jesus então disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqueu, o homem mais odiado da cidade, é salvo. E Jesus me impressiona com isso, porque ele vai se hospedar logo na casa do homem mais odiado da cidade. A cidade toda murmura. Tem gente que você, às vezes, este aqui já está perdido mesmo, este não tem solução para ele mesmo, não tem salvação para ele mesmo. E você, muitas vezes, joga a gente na lata do lixo, acha que é irrecuperável, que não tem esperança para ele. Eu não conheço você, mas Jesus conhece. Não importa quem seja você, quão desprezado você seja, quão arruinado esteja a sua vida, eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para salvar você, para libertar você, para mudar a sua vida, para mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Isaqueu. As evidências de que Isaqueu foi um homem salvo, primeiro, é que ele teve pressa para encontrar-se com Jesus, ele desceu a toda pressa. Segundo, ele demonstra alegria em receber Jesus. Mas o que é maravilhoso destacar, que não foi Isaqueu quem encontrou Jesus, foi Jesus quem encontrou Isaqueu. É o Senhor Jesus que está no seu encalço, ele quem ama você desde a eternidade, ele quem atrai você para ele com cordas de amor, foi ele quem amou você primeiro, foi ele quem escolheu você, não você a ele. E hoje Jesus quer entrar na sua casa, e hoje Jesus quer entrar na sua vida, e hoje Jesus quer mudar a sua história. Isaqueu então ao receber Jesus, ele está demonstrando duas coisas que quer destacar agora. Primeiro, quem tem o encontro com Jesus, muda a área nevrálgica da vida. Veja você, o problema de Isaqueu era dinheiro, mal adquirido, a corrupção, a exploração, o enriquecimento ilícito. e a primeira coisa que este homem demonstra é desapego a este ídolo que dominava o seu coração, o dinheiro. E ele resolve dar metade dos seus bens aos povos. Jesus não falou nada com ele sobre isso, isso foi algo espontâneo do seu coração. Segundo lugar, ele prova o arrependimento dele, a conversão dele, não apenas quando ele demonstra a generosidade, mas também quando ele resolve resolver as pendências do seu passado. a restituição. Ele roubou, ele explorou, ele surrupiou, ele se enriqueceu com a miséria dos outros, e agora ele tomou a decisão de restituir. Aquele que tem o encontro com Jesus, está querendo agora fazer uma limpeza, uma faxina no seu passado. É vida nova, coração novo, mente nova, família nova, uma nova esperança. Hoje, pode ser o encontro seu com Jesus. Talvez você é alguém que tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas o dinheiro não preenche o vazio do seu coração. Talvez você ocupe uma posição muito elevada na empresa que você trabalha, mas essa posição social não preenche o vazio do seu coração. Talvez a multidão tente barrar você, impedir você, os murmuradores tentam censurar você. Agora é hora de você correr para os braços de Jesus. Ele não rejeita um coração quebrantado. E se você for agora a Jesus, haverá salvação na sua vida, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero orar com você. Quero colocar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua salvação. Deus, eu quero apresentar a ti as pessoas que estão nos assistindo. Tu conheces cada uma delas, como elas estão. E eu te peço, Senhor, que haja salvação nesta vida, que haja salvação nesta casa, para a alegria nossa e glória do teu nome. em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Rodrigo, mais uma vez. Reverendo Hernandes, que alegria estarmos juntos aqui no nosso programa Verdade e Vida. Programa que tem abençoado muitas famílias, tantas vidas, né? Trazendo as verdades do Evangelho de maneira que possam transformar essas pessoas, assim como essa verdade transformou efetivamente a vida de Zaqueu. E eu agradeço a você que tem nos apoiado, tem contribuído, tem feito parte desse projeto como um parceiro em missão. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue levando você a perceber o quão é importante fazer parte desse projeto. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, como contribuir, como apoiar, como manter o nosso programa aqui, funcionando no ar todas as semanas, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp, o código diário é 11947189450. Diga que você quer saber um pouco mais sobre como ser um parceiro em missão, a gente vai te mandar todas as informações e a gente também vai te mandar gratuitamente um presente. Esse devocionário com mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes para todos os dias do seu ano, Gotas de Esperança para a Alma. Que Deus te abençoe ricamente, que de fato esse programa continue abençoando, impactando e transformando vidas, como tem feito há tanto tempo. Não é verdade, né, velho? Bendito seja Deus, né, pastor? Bom, gente, este é o programa Verdade e Vida, preparado com muito amor, com muito carinho, para abençoar o seu coração, a sua família. O programa está encerrando, mas se Deus permitir, voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, com outra mensagem para enriquecer o seu coração. Deus abençoe sua vida e até lá então, se Deus quiser. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto